O que é que é que é o caosco? Vai! Sabe o que é que agora chegou no maestro? Não adianta mais. Que nem na oficina antes, mas não tava tão servindo. Não, até chegou alguma hora, foi ver. Esse aqui tá dando... Tá dando carteira, entendeu? Tô vendo? Tirando de ponte, cara.